Após quatro semanas seguidas de alta, o preço da gasolina caiu nas bombas. Etanol e diesel também baixaram de preço, de acordo com o levantamento da Agência Nacional do Petróleo. Nos postos, pelo menos por enquanto, os motoristas ainda estão meio ressabiados. Você já sentiu alguma queda no preço dos combustíveis? Nenhuma. Gostaria. Até o momento não, senti só que aumentou o preço dos combustíveis. Mas é claro, todo mundo torce para que os combustíveis fiquem ainda mais baratos. E há quem faça planos. Vai sobrar o dinheiro para comer um lanche com as crianças. Vai encher o tanque do carro, com certeza. Ah, com certeza, né? O dinheirinho sobrando é sempre muito bom, né? E em tempos de vacas magras, para economizar, cada um tem a sua estratégia. Eu levo o pessoal para trabalhar. O meu carro vai cheio. E aí a gente acaba rachando a gasolina e isso diminui um pouco o valor do combustível. Acabei de sair de um poço que estava R$ 6,99 a gasolina agora. Agora vou pagar R$ 5,29, que a diferença é grande. Procurar postos mais baratos. A reoneração parcial dos impostos federais, adotada pelo governo no fim de fevereiro, fez o litro da gasolina e do etanol subir para os consumidores. Mas a queda, ainda que pequenininha, já apareceu. A gasolina, depois de quatro semanas seguidas de altas, voltou a ficar mais barata aqui nas bombas. É o que mostra o levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo, a ANP. O valor médio do litro em todo o Brasil ficou em R$ 5,54, uma redução de 0,5%. Mas é o menor preço desde a segunda semana de agosto do ano passado. São Paulo é o estado com valor mais alto, mais de R$ 7,00 por litro na capital paulista. Curiosamente, é ainda o que registra o menor custo, menos de R$ 4,50 na cidade de Diadema, região do Grande ABC. De acordo com a ANP, o etanol também baixou para R$ 3,94 o litro, também um recuo de 0,5%. Já o litro do diesel, que não teve mudança na carga tributária, caiu para R$ 5,90, baixa de somente 0,2% entre a semana passada e a de agora. Para o futuro próximo, é possível se esperar um pequeno declínio no preço do mercado internacional de petróleo, mas ainda muita volatilidade. Como nós observamos ao longo de todo o ano passado, onde depois de chegar a mais de US$ 120 o barril, o petróleo cedeu e foi a US$ 80.